Olá, eu sou a Juliana, juntamente com a doutora Paula vamos dar início a mais um episódio do Highlights. E hoje a gente vai entrevistar o doutor Daniel Misler, que é presidente da Sociedade de Radiologia Argentina, especialista em imagem da mama, que trabalha no Instituto Fleming. Certo, doutor Daniel? Sim, graças, muito graças. Então a gente vai começar com uma pergunta, queria saber qual é o panorama do tratamento oncológico de mama hoje na Argentina? Bom, como um país federal, tem distintas oportunidades para os pacientes, de acordo com a sua cobertura, nós trabalhamos no único centro monovalente oncológico da Argentina, é um centro que tem 30% da consulta de mama, assim que nos dedicamos muito ao câncer de mama, tanto na prevenção, no diagnóstico, no tratamento e no seguimento das pacientes. E o que estamos fazendo já hace muitos anos é muita neoadjuvância em aqueles pacientes que o necessitam, com muito boas tasas de resposta. Perfeito. Doutor Daniel, já que você falou de neoadjuvância, como que você encara a axila hoje num cenário de neoadjuvância? Para nós é muito importante, é tão importante, a evaluação pré-tratamento da mama como a evaluação da axila. Como gol estándar, utilizamos a ecografia, ecografia dirigida à axila como um estudo a parte, não um estudo dedicado à mama e que toca à axila como algo secundário, mas um estudo direto da axila, nos três níveis axilares, mais a cadena mamária interna. E, uma vez evaluada a axila, se encontramos alguma imagem ganglionar com algum grau de sospecha, nós a biopsiamos diretamente, e o citólogo presente, se nos diz que é positiva, diretamente a marcamos com carbono. Tá, legal. E quanto tempo dura essa marcação com carbono? Todo o tratamento. O tempo todo? Dos seis meses. E na cirurgia, vocês olham e vocês têm uma identificação visual do linfonodo? Quando o paciente se somete à cirurgia, o cirujano busca o ganglio que está tenido com carbono para estar seguro que esse ganglio foi sacado, porque há alguns trabalhos, sobre todo atualmente, que dizem que encontrar esse ganglio reduz os falsos negativos de aproximadamente um 12% a um 12% a 4%. Então, nós utilizamos essa técnica já hace bastante tempo e temos muito boa experiência. E vocês não fazem nenhuma outra marcação para a operatória do linfonodo específico? Só o sentinela e procura o marcador marcado com carbono? Sim, exatamente. Legal. Muito bom. Queria falar mais alguma coisa para a gente sobre a sua experiência em mama e tratamento oncológico? A verdade é que, hoje em dia, o radiólogo Amário é um médico mais do grupo que trata a paciente com câncer de mama. Já não somos um médico sentado em uma consola mirando uma mamografia, mas para poder ser reconhecidos como pares, temos que intervenir em tudo o que tem a ver com o tratamento dessa paciente. Temos que ir aos comitês interdisciplinarios, apresentar a nós outras nossas dúvidas, fazer correlações radiopatológicas com o radiólogo, com o patólogo e com o ginecólogo e com o oncólogo. Ou seja, pertenecer ao equipo de trabalho. E tem que criar o que chamamos, nós chamamos centros mamários, que não tem por que estar dentro da instituição. Um pode ter um centro mamário que não inclui alguma modalidade, mas essa modalidade a fazem de outro lado, mas alguém desse lugar deveria vir aos comitês, deveria trabalhar em forma interdisciplinaria. Então, criar como grupos de trabalho, que me parece que é onde a mulher mais se beneficia. Sem dúvida nenhuma. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Muito obrigada, SPR. Foi rapidinho. Espero que seja produtivo e até a próxima.